Neandertal. Uma robusta subespécie de Homo sapiens assumiu como grupo dominante na Europa, na África setentrional e no sudoeste asiático. Era uma espécie do gênero Homo neandertalensis, que habitou a Europa e alguns lugares do oeste da Ásia há cerca de 230 mil a aproximadamente 29 mil anos atrás. Os neandertais eram adaptados ao frio, seus cérebros eram aproximadamente 10% maiores em volume que os dos humanos modernos. Na média, os neandertais tinham cerca de 1,65 metros de altura e eram muito musculosos. Seu estilo característico de fabricação de ferramentas de pedra é chamado de cultura musteriense.